Ontem à noite foi especial para o cantor Leandro Cato. Ele recebeu um amigo Zezé de Camargo na gravação do seu primeiro DVD solo. Teve direito à música inédita do Zezé, que é promessa de sucesso, viu, a canção. O Douglas Fernandes foi conferir tudo e mostra pra gente agora os bastidores desse evento. Veja aqui. Foram três meses de planejamento para deixar tudo organizado para a gravação do primeiro DVD solo da carreira. Sete vidas é o nome do trabalho. E claro que tudo tinha que estar perfeito. Palco, som, iluminação e a escolha das 16 músicas desse novo trabalho de Leandro Cato. E olha só que esse trecho que nós gravamos é só a passagem do som. Rapaz, só pelo ensaio já vale a pena estar aqui, né? Imagina o show, como é que ele vai ser? Vai ser bom, vai ser top, vai ser um showsaço. A produção pensou em todos os detalhes para deixar a noite bem especial. O empresário de Leandro Cato, cantor que nasceu no interior de São Paulo, revelou porque ele fez questão de gravar esse DVD em Goiânia. A gente conseguiu uma seleção de músicas inéditas maravilhosas, já de compositores renomados, né? A gente teve muito êxito e sucesso nessa captação de músicas através de network. A gente conhece muita gente no mercado. Olha, o último ensaio antes do DVD terminou agora há pouco e depois que o Leandro subir novamente no palco, aí sim vai ser para valer, vai ser a gravação desse novo trabalho que ele está realizando. Ele está aqui, ó, para conversar com a gente rapidinho, porque ele vai ter agora uma correria danada. Demais. Vai ter que tomar banho ainda, que eu fiquei sabendo. Correr, fazer o cabelo bonito, deixar bonito, fazer uma maquiagem. Mas nós estamos, assim, muito empolgados, muito animados para poder trazer essas novidades, músicas inéditas e fazer a galera cantar junto. E esse show foi especial na carreira do cantor. Contou com a participação do amigo Zezé de Camargo, que escreveu uma música inédita para esse DVD. Leandro Cato e Zezé de Camargo cantaram juntos esse novo sucesso, Insinuante. Eu falei, olha, eu tenho uma música que eu acho que vai ser um grande sucesso. É uma música que chama Insinuante. Uma música muito importante que eu fiz, que estava guardadinha. E se você quiser, eu acho que a gente gravaria ela. Ele falou, não, imagina, ter você no DVD e ter uma música sua, para mim é um presente. A música ficou linda, ficou maravilhosa. Estou muito feliz, muito... eu estou empolgado. Eu não vejo a hora de gravar isso logo. Zezé de Camargo disse que a pandemia estreitou a amizade entre os dois. Pensa na moral de Leandro Cato, que conseguiu tirar o cantor de casa numa plena segunda-feira à noite. Eu convidei ele praticamente para morar dois anos lá na fazenda comigo. Eu falei, cara, tem para cá para a gente tocar umas violadas, cantar, tudo, tocar violão. Aí eu comecei a tocar sanfone e ele fazendo, a gente começou a fazer umas coisas por brincadeira e postar. E criei um carinho muito grande por ele. Eu acho que participação de um disco, de um artista, não pode ser só o lado comercial, não deve ser só o lado profissional, vamos dizer, da coisa. Tem que existir uma proximidade, um carinho, uma amizade de verdade e tudo. E foi o que eu criei por ele e ele por mim e tudo. Então, quando ele me convidou, eu falei, cara, o maior prazer do mundo. Que bacana, né, gente? Não adianta, a turma vem para cá quando quer lançar DVD, quando quer fazer gravação de tudo que é relacionado ao sertanejo, que o celeiro está aqui, né? Então, se explodiu aqui, pode saber que vai explodir no país inteiro. Boa sorte para ele.